Dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Até cães farejadores da polícia foram utilizados na ação conjunta. O dia nem havia clareado quando os policiais saíram às ruas de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. O barulho das sirenes avisavam que a polícia estava em ação. O bairro Operários foi o foco da ação conjunta entre as polícias civil e militar para combate ao tráfico de drogas naquela região. Imóveis aparentemente abandonados estariam sendo utilizados para a ação de criminosos. Nós tínhamos dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos. Além disso, tínhamos informação de que o imóvel abandonado era utilizado por criminosos para guardar armas e drogas. Dois cães policiais deram apoio à ação que retirou de circulação drogas e armamentos. Ao realizar a diligência, encontramos diversos cartuchos, munições de diversos calibres, arma de fogo e drogas. Então, a operação foi um sucesso e tem o intuito de trazer um pouco mais de tranquilidade para a comunidade tanto do bairro de Operários como também da cidade de Sabinópolis. As investigações que resultaram nessa operação começaram no mês de fevereiro, depois que um dos principais alvos da polícia, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com os policiais, essa é apenas uma fase dessa ação que terá outros desdobramentos. Desdobramentos